Olha que louco que tão fazendo essa friazinha Vê, tá arrumando Vê, vê, tem certeza Lá, que louco Tô vendo Que humor Que humor, que perigoso É maluco É Foi só a mira e falar Mas você entrou errado Coitado 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 A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Opa! A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL